Salve, salve, amantes de Assombrações. Estamos hoje em Guaratinguetá. Estamos no local onde o nosso amigo Mário, do canal Frente a Frente com o Sobrenatural, nos trouxe e vai participar também hoje aqui do trabalho da nossa investigação. Já é um namoro antigo essa gravação do canal dele com a gente. Hoje a gente está fazendo a primeira filmagem juntos, né Mário? Seja muito bem-vindo ao Amantes de Assombrações. Obrigado, obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, o que eu tenho para falar desse local para vocês é o seguinte, um cemitério antigo, uma capela, vocês podem ver, uma igreja, né? Há muito tempo que não tem, até a gente está comentando agora um pouco, nossa, faz bastante, tem que ter uma missa aqui, uma oração, né? E vocês vão ver aí os tumbos antigos, vamos colocar aí mais de cem anos. Muita história nesse local, colonização, escravos, né? Conferir no vídeo. Nós estamos aqui hoje também com o Aragão. Bom, é, boa tarde, né? É, boa tarde. Paz e muita luz. A Leonir. Boa tarde, paz e luz. Maria Adélia. Boa tarde. E atrás das câmeras, nós temos a Helena. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos iniciar então os trabalhos, mas antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Não só no Amante de Assombrações, como também no Frente a Frente com o Sobrenatural. Dê o seu joinha, faça o seu comentário e também ative o sininho para que você receba as notificações de quando tiver vídeos novos lá e aqui também. Beleza? Vamos iniciar os trabalhos então. O que esse povo está fazendo aqui? Salve, meu irmão. Por que? Por que? Eu pergunto por que vocês estão aqui. Eu posso te responder com outra pergunta? O irmão é um guardião do local? O que? Eu sou o padre dessa paróquia. O senhor é o padre? Sim. A sua bênção, seu padre. Deus te abençoe, meu filho. Nós estamos aqui para conhecer o local. Problemas que existem algumas pessoas aí que pediram ajuda. E a gente veio aqui ver, trazer ajuda. Por que está aqui trazendo tormentas? Mas nós não chegamos trazendo tormentas. Sim. E que tormentas o senhor se refere? Essa bagunça que está aqui. Quem são essas pessoas que se encontram? Mas o senhor não disse que é o paróquio da igreja? Sim. E a igreja não é aberta ao público? As pessoas? Mas quem permitiu que vocês entrassem? Mas a casa de Deus a gente precisa pedir tormentas? Aqui precisam. Há muito tempo eu resido aqui nesse local. O senhor tem notado algo diferente durante esse tempo todo? Saída, reentrada. Às vezes... Quantas missas o senhor já está rezando? Há muito tempo eu não faço isso. E o senhor sabe o porquê? Não. O senhor vê um movimento de pessoas aqui. Sim. Mas as pessoas não vêm em busca das suas missas? Vêm um falado com alguém. Mas ninguém me escuta. Interessante porque... Como é que as pessoas ignoram o senhor, que é o paróquio da igreja? Por que a minha batida está tão suja? O senhor lembra da última vez que o senhor rezou uma missa aqui? Que pergunta. Não estão me falando. Pode ser? O senhor não acredita? Não. O senhor está vendo esse aparelho na minha mão aqui? Minha luzinha acesa? Sim. O que é isso? Então, isso aqui é um aparelho que ele detecta energia. O senhor pode chegar perto dele? Não. O senhor pode pegá-lo? Não. Ele não vai te fazer mal. Isso é coisa do demônio. Não é. Não é. A presença de vocês aqui. Essas pessoas aqui. O senhor está vendo as pessoas de branco do seu lado? Sim. Esses são os nossos amigos aí. Não esclareceu o senhor agora da sua situação? Esclarecer o quê? O senhor já não faz mais parte desse plano? Como não? Estou vendo que as minhas vestes estão todas sujas. Podre. Quem que é essa mulher que está com o senhor? É minha mãe. Da minha mãe. O senhor é parecido? Sim. Morava aqui com ele. O senhor está vendo ela? Sim. E ela está próxima do senhor? Estranho. Por quê? Ela morreu. Sim. Eu dei a extrimução para ela. Sim. O senhor acha? A gente consegue ir lá no túmulo dela? Sim. O senhor permite? Com a sua licença. Eu sou à esquerda. O senhor gostaria de nos acompanhar? Por quê? Acho muito estranho isso. O que foi direto para o senhor? A palavra desencarne. O senhor acha que isso quer dizer o quê? Estou sujo, mas estou me vendo. Sim. Porque o espírito é eterno. Apenas o corpo é perecível. Que palavras estranhas você está dizendo? Perecível é algo que estraga com o tempo. Sim. O corpo envelhece. Sim. Pelo momento é que ele não consegue mais acompanhar. O que isto tem a ver comigo? Pois é, Sander. Meu filho. Estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui mostrando para o senhor a sua real situação. O senhor já não faz parte mais do plano físico. Isso que está dizendo essas pessoas de branco. De aqui eu não existo mais. Mas eu estou me vendo. É como eu disse. O corpo já se foi. Mas o espírito é eterno. A sua alma, o seu espírito, o senhor. Estranho. O senhor aprendeu a vida toda sobre morte. Falou sobre morte e ressurreição. Acontece que muita coisa, acredito eu, opinião minha, acredito eu que o senhor não tenha aprendido sobre reencarnação. Não, não acredito nisso. Então, a reencarnação, apesar de o senhor não acreditar, é um sistema em que a gente, depois de morto, depois de um período, nasce de novo em outro corpo. Vocês falaram em nome de Maria. Sim, a nossa mãe. Por isso, estou mais calmo. Se fossem outras épocas, tocaria vocês aqui as batatas. Será que a Maria gostaria disso? Não. Desses tratamentos violentos? É isso que estão me dizendo aqui. Colocar um espelho o senhor se vê agora. Sim. O senhor entende agora a situação que o senhor está? Como consigo ficar em pé esqueleticamente desse jeito? Sujo e mundo rasgado. A aparência é o de menos. O senhor vai conseguir plasmar uma aparência melhor em breve. Como assim? O senhor vai conseguir mentalizar-se de uma forma melhor. O pensamento é muito rápido. Vamos fazer um exercício. Imagine-se com a batina limpa, branca, com todos os seus vestuários limpos como era antes. Nesse exato momento. Pense. Imagine-se dessa forma. Quando eu contar até três o senhor vai se imaginar. Um, dois, a batina limpa, três. Isso é possível. Esse milagre. o senhor está vivo. O senhor está vivo. o senhor está usando o corpo de uma outra pessoa para se comunicar comigo. Qual que é o nome seu, padre? Justino. Padre Justino. É um prazer conversar com o senhor. Padre Justino. O senhor poderia nos levar onde a sua mãe está? Porque ela precisa de ajuda também. Ao lado esquerdo, terceiro túmulo. Vamos até lá? Ela se encontra de pé. O senhor consegue falar pra gente o nome dela? Maria Aparecida, Justino. de Oliveira. É o que eu me lembro. O senhor se encontra bem nesse exato momento? Sim, meu filho. O senhor pode dar a mão pra ela? Agora nós vamos pedir a espiritualidade que os leve pra continuar um outro tratamento em outro lugar e continuar a viver em espírito. Que aqui já acabou a parte de vocês ficarem presos aqui. Aceita? sim, minha filha. De coração aberto. Então vamos. Estou me pedindo para acompanhá-los. Isso. Que Jesus acompanhe a todos vocês. A você também, meu irmão. Meu filho querido. A sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Vá em paz. Vá em paz. Nossa, a primeira vez que na comunicação o Espírito toca em mim assim, toca a mãozinha. É? Primeira vez. Então, a gente não tinha nem colocado a mão nele. Como que a evangelização antigamente era tão dura, né? Que não aceitava. Interessante que você perguntava o nome dele. Eu pensei em perguntar, mas eu fiquei aqui. Não sei se eu pergunto ou se eu não pergunto. Nossa, a primeira vez que ele ficou assim na comunicação de toca. Também que ele quis te abraçar, né? Pior que você quisesse dar um murro. Não sei, né? Não gravei. Ele até gravava o canal. Não, eu faço isso depois. Eu faço na luta. Aí você faz o porto que você quiser. Tem uns irmãos que estão escondidos atrás das árvores. O que é que você está triste, filho? Sozinho, filho. Só você que está aqui? As crianças. Mas então, você não está sozinho. eles não brincam com você também? Pode. Por isso. Por que vocês estão com eles? Não entendi. Não entendi. A gente veio ajudar vocês aqui. De novo. Então, a gente vai levar vocês para um lugar onde vocês vão ficar mais à vontade, onde vai ter mais crianças. e você vai poder futuramente ver a sua mãezinha também. Não só você, mas todas as crianças aqui. Não estou enganando, não, filho? Não. Não estou enganando, não, meu filho. Porque a gente veio de longe, sabe? Só para fazer isso. Você quer que a gente leve vocês lá? É um lugar bonito, onde tem bastante crianças, tem muitos brinquedos. A mãe dele está ali. A mãe dele está aqui? Está. Aí, ó. Vamos levar a sua mãe também, junto com você. O que você acha? O que demorou? Está armando. Eu vou pedir para que você consiga enxergar agora. Não. Está tudo escuro. Calma. Então, a gente vai ajudar você a limpar agora a sujeirinha que está aí no seu olhinho. Você vai conseguir enxergá-la agora. Tá bom? Um, dois, três. Conseguiu? Enxergar a sua mãe? Tira-os aqui, mano. O que vai abandonar assim? Agora nós vamos pedir para que vocês acompanhem aí esses amigos que estão de branco. Estão perto aí de vocês. Eles vão levar vocês agora. um lugar bonito onde tem bastante criança. A gente tem catia também. É, né? Uhum. Fala com a tia. Olha a tia daqui. A tia teve aqui, né? Sim. Então, você quer falar com a tia? Sim, tia. Pode. Você foi pedir ajuda? Sim, tia. Então, você pega os seus irmãos, os seus coleguinhos e a gente atendeu e veio aqui para ajudar. Está na hora já de partir para um lugar bom. Mamãe vai junto? Vai todo mundo. Tá bom? Eu que agradeço por poder ter ajudado. Acompanhar. Isso. Vai em paz. Já me conta bem aqui? Pode chamar. Quem estiver do lado, pode chamar. Até os adultos que estão expandidinhos. Pode avisar que não tem perigo. tudo bem? Já viu a quantidade friava? É. Vou para caque? Hã? É. Vestidinho caque. Vestidinho. Aquele camisolão, né? Ele está no camisolão. Tadinho, era pequenininho. Era pequenininho? Era... A criança que eu estou empurrando. Era pequenininho. Era pequenininho. Era pequenininho. A CIDADE NO BRASIL